A arte, ela imita a vida, mas ela vence o desafio, ela nos ensina isso, ela vai adiante. Esse cinema de fronteira, ele tem nos tempos atuais um grande desafio mesmo, que é a valorização da nossa cultura, em especial aquelas que demonstram a capacidade de países como Brasil, Peru, Bolívia, de toda a nossa região aqui, dessa fronteira tão bonita que nós temos. A mostra começa hoje e termina numa festa, numa grande festa da celebração, celebração da vida. Então, eu aqui representando o governador Tião Viana e toda a equipe de governo, damos parabéns a todos aqueles que se envolveram, ao Sérgio, a Carla, as equipes, os parceiros também, que são muito importantes para que a gente possa realmente oferecer às pessoas essa oportunidade.